Na era da comunicação digital, todo mundo fica discutindo qual é a melhor forma de se comunicar. E a gente está aqui hoje com uma das pessoas que mais entende de comunicação do Brasil. Estou falando de Enio Vergeiro, presidente da APP, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda. E, além disso, ele é o CEO da sua própria empresa Q&A. Exato. Muito obrigado. Obrigado a você, você é muito generoso aí nesse elogio. Eu não digo que são os que mais conhecem isso, mas, enfim, como a gente está há muito tempo no mercado, você sabe disso, há mais de 40 anos, a própria vivência faz com que a gente vá conhecendo, vá sabendo o que acontece no mercado e podendo ter uma avaliação disso, ou se há uma análise disso, acho que é isso. Pouca gente sabe, mas o Enio, além de profissional de publicidade e propaganda, ele também fez um curso de jornalismo num determinado momento da vida dele, porque ele queria conhecer a comunicação por inteiro, não é? Exato. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de jornalismo, inicial curso de jornalismo, na ocasião eu estava no jornal no Estadão, era diretor comercial do Estadão, e a faculdade Rio Branco fez um campus muito próximo ao Estadão, ao lado lá onde era a editora Abril. E um dos primeiros cursos era o de jornalismo. Mas voltou a ser editora Abril, diga-se. Voltou a ser editora Abril, exatamente. E aí eu comecei a fazer o curso, foi muito bom, mas por que eu não continuei? Porque se fosse só em todas as noites e assistir as aulas, as palestras e tudo mais, ok, dá para fazer de segunda a sexta, um sábado de manhã, mas a exigência dos trabalhos em grupo é enorme. Aí eu não conseguia acompanhar. Então eu fui até onde eu conseguia, né? Depois o pessoal foi embora e eu continuei do meu modo. Mas é interessante porque, do mesmo jeito que o Enio resolveu conhecer um pouco o jornalismo, em um determinado momento da minha carreira, eu passei para o comercial também para entender um pouco como é que era a comunicação com o entorno. Isso me deu uma certa cancha para entender o veículo, como funciona, mas para o Enio também deu essa cancha para entender como é que se trabalha dentro de uma redação e não tem uma visão somente publicitária, né? É, exatamente. Quer dizer, você teve aquela também que atua em cursão pelo marketing, né? Mas você sempre teve essa pegada ao marketing porque também você é jornalista, é especializado nisso também. Então, enfim, quando você foi exercer uma função como marketing, você precisava se aprofundar e conheceu muito isso. Eu acho que quando eu quis fazer, como eu sempre trabalhava na área comercial de publicações, era fundamental que você soubesse como é que funcionava aquilo também, até por uma questão de linguagem, né? Eu acho que, assim, quando eu trabalhei muito tempo em veículo, né, em publicações especificamente, quando eu tive a minha experiência na agência, a minha, de publicidade, né, a minha grande dificuldade era entender a linguagem. Quer dizer, tinha coisas que se falavam lá que eu vi que só teria aprendizado aquilo com a vivência. E eu mesmo trabalhando, sei lá, 20 anos em publicidade, eu não conhecia especificamente aquilo porque eu não tinha trabalhado. Então, eu acho que é por isso. A gente tem que dar uma transitada aí nas nossas trajetórias, porque não dá para você ficar especificamente num foco só, né? O Enio está lançando, como coautor, um livro agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro, lançamento na Lívia Veracultura do Shopping Batemi. Na verdade, é um projeto que já é desse modelo, um segundo projeto nesse modelo da ABA, da Associação Brasileira de Anunciantes. E, nesse caso, a ABA, este ano, completa ou completou 60 anos. Então, a Sandra Martinelli, que é a presidente executiva da ABA, programou uma série de eventos e de acontecimentos deste ano para a ABA. E um deles, que agora em dezembro, acho que foram 15 eventos no Brasil todo, tem também essa questão desse projeto do livro. E esse livro se chama Líderes do Marketing. E, basicamente, são lá os profissionais de marketing, os irmãos das empresas. Mas eu também fui convidado porque ela entendeu também que seria útil eu falar um pouco lá da minha trajetória, que é mais ou menos o que cada um está dizendo. e aí é muito simples, porque o que eu digo é o seguinte, né, como é que eu conheci o marketing, né, como é que foi? Eu fui conhecer, começando a trabalhar como trainee na Editora Abril, na Revista Capricho. E aí, então, eu estava no marketing, mas, assim, num dos quatro P's do marketing, né, no P da promoção e mais embaixo ainda, especificamente, na publicidade, né, dentro do P da promoção. Então, ali eu conto a história que como é que eu fui, eu digo, meu capítulo diz assim, e assim eu conheci o marketing, né, quer dizer, fui conhecendo, vivenciando o marketing. Antes da gente entrar no nosso assunto principal aqui, eu queria que você lembrasse uma história que é muito interessante, de quando você era diretor comercial, se não me engano, da Casa Cláudia. Posso estar errado? Não, pode ser. Talvez, quando eu era um grupo de revistas, especificamente, nunca cuidei da Casa Cláudia, mas... Mas da Cláudia você... Da Cláudia sim, da Cláudia... E daí veio uma senhora trabalhar com você, que era uma senhora que, se não me engano, era uma viúva, uma viúva... Exatamente, exatamente. Conta essa história para nós, que ela é muito boa. Não, essa história é muito interessante, né, era uma pessoa que era irmã de um cliente nosso lá, importante, lá na Editora Abril, e na época eu era gerente da revista Cláudia. E aí procurou lá para dizer, olha, a minha irmã ficou viúva, ela era jovem, né, bastante jovem, e, enfim, ela já tinha trabalhado, mas ela não trabalha mais, aquelas histórias todas, ela precisa retomar, porque ela tem filho pequeno, retomar a vida dela. E, poxa, eu acho que uma coisa que seria ótima para ela seria trabalhar aí na Abril, pelo ambiente que vocês têm, por uma revista feminina, com uma coisa bem específica. E aí eu, ela foi lá, enfim, falar comigo, fazer uma primeira entrevista, e eu achei que era interessante porque, na época, tinha aqueles contatos, né, que a gente chamava os representantes que atendiam a clientes diretos, né, a gente tinha lá aquele departamento que a gente chamava de anúncios para terceiros, eles faziam, criavam os anúncios, e a gente publicava para anunciantes que não tinham agência. Por verdade, quer dizer, o que trabalho é esse? É um trabalho que a pessoa tem que fazer a sua própria carteira, bater na porta dos lugares, enfim, e a gente estava lançando, naquele momento, a Cláudia São Paulo, que era exatamente um caderno dentro da revista Cláudia, especificamente para São Paulo, com serviços de São Paulo e tudo mais. E dava uma oportunidade, né, tinha um relacionamento com muita gente, conhecia, enfim, e ela foi lá trabalhar. Ok, fui trabalhar, quando fui fazer, não, primeiro fui fazer a entrevista com ela, eu falei, eu expliquei o que era, ela não entendeu. Aí eu falei, é, você conhece a Veja São Paulo? Ela disse, não, não tive oportunidade. Falei, então vai ficar difícil. Nem a Veja São Paulo. Nem a Veja São Paulo, né? Não tinha nem interesse em coisa de revistas e tal, né? Aí eu, bom, falei, bom, então vamos explicar para você como é que é, assim, assim, assim. Peguei lá o rapaz que era supervisor, ele explicou, mostramos. Mas como é que eu faço? É assim, vamos fazer as visitas, explicamos como é que é. Ele falou, tá bom, então eu vou começar. Segunda-feira, então, vou começar a fazer isso, ok, ok. Isso era permitido naquela época, porque, na verdade, essas pessoas, elas ganhavam um salário mínimo e 10% de comissão do que vendiam, 10% de comissão do líquido. Era um momento da brilho decolando, precisava desse tipo de coisa, fazer carteira e tal. Então, podia ganhar muito ou podia ganhar nada. Aí para a empresa custava muito pouco, né? Então, ela foi trabalhar, enfim. E a gente, bom, vamos ver se ela consegue, se tal, enfim, se ela vai desistir e tal. Aí um dia ela chega com uma série de autorizações, né? Chamados pedidos de inserção da revista para um quarto de página, que era como montava a revista e tal, para o nosso fechamento lá, que tinha aquela questão do fechamento, que eu também não sabia como é que era, da Cláudia São Paulo. E aí eu olhei lá e vi e falei, pô, mas não é possível essa coisa. Eu me lembro até hoje um dos clientes que eu olhei lá e que me identifiquei o nome era o Fausto Hartmann. Tinha uma, ali naquela ocasião, ele tinha um começo de uma confecção na rua Cotovia, aqui na Moema, né? Isso aí, eu vi lá, todos tinham a programação, tudo preenchido como ela tinha aprendido e tal, e todos com preço cheio, né? Eu falei, tabela, tem lá espaço para desconto, valor líquido, produção, não, tudo cheio. Eu falei, não, ela deve ter se equivocado, as pessoas, será que as pessoas que compraram entenderam, enfim, né? Fiquei preocupado, né? Aí eu chamei e falei, olha, está ótimo, parabéns pelo seu trabalho. Será que aqui, por exemplo, o Fausto Hartmann, ele entendeu que é isso mesmo? Porque ele foi lá e você mostrou a tabela de preços, você vendeu isso aqui pela tabela bruta, sem desconto. Eu não queria entender. Eu disse assim, mas podia dar desconto? Ninguém me falou. Ou seja, na verdade, ela era uma vendedora nata, entendeu? E ela tinha vendido realmente como eu tinha ensinado a ela. E a tabela cheia. A tabela cheia. Coisa que ninguém fazia. Imagina, que ninguém fazia, né? Então ela falou assim, bom, a hora que entendeu, porque também ninguém lembrou de dizer, olha, quando você for vender, você me avisa, porque pela dificuldade que ela teria, né? E na verdade é isso, na hora que ela entendeu a política comercial, como é que tinha que fazer, que podia dar desconto, se fizesse programação, ela se tornou, ela de fato era uma verdadeira, era uma vendedora nata, e ela se tornou lá uma das grandes profissionais ali, quando ela aprendeu a fazer isso aí. É bem interessante essa história mesmo. E saindo do nada, né? Que isso que é muito interessante. Você tem uma vocação que está ali latente. Exato. E ela não conhecia o produto, nada, mas também não sabia que ela era uma vendedora, né? Quer dizer, ela se valeu ali do que, ah, eu tenho que bater na... Tudo que foi falado a ela, ela fez assim, exatamente como tinha que ser feito. E tem uma história também, eu vou contar rapidamente, que essa é do Domingos Ugaray, né? O Domingos Ugaray, durante muito tempo, ele foi diretor dos chamados volumes da Editora Abril, que se vendiam aquelas coleções todas de livros, etc e tal. Então, ele era um diretor comercial, daqueles volumes. O Domingos Ugaray, que depois sairia da Abril, fundaria a Editora 3, que edita a revista Estuércio da Dinheiro, infelizmente não está mais... Não está lá hoje, tocando muito bem pelo filho dele, que continua o trabalho dele. Mas ele realmente é muito bem lembrado, não é todo mundo que conhece e sabe a trajetória dele. Mas ele, pessoa, o ícone do mercado, e ele cuidava disso. E aí, ele nomeou representantes no Brasil todo. E aí, tinha um que ele tinha nomeado numa região do Nordeste. E toda vez que ele aumentava, sempre aumentava o número de vendas. Aumentava, aumentava. E ele sempre via que era fora da curva aquele aumento e tudo mais. Aí, ele falou, bom, vamos ver. E aí, isso aí, ele falou, bom, tudo bem. Outubro, novembro, dezembro, vamos ver como é que ele vai se comportar em janeiro. Que, em geral, cai. Aí, o janeiro foi melhor que dezembro. Aí, fevereiro, que é pior ainda por causa do carnaval, ele foi melhor que janeiro. Ou seja, ele só crescia. Aí, tinha aquela convenção, sempre por conta da Abril, o ano encerrava-se em março. Era aquele ano tivitano, de abril a março, você lembra bem disso. E aí, tinha lá, teve a convenção de vendas e tal. E o domingo, lá, com os representantes todos, lá, no hotel, discutindo e tal. Aí, disse assim, eu queria saber o qual é... E tudo certinho, venda direito, tudo bem feito e tal. Não é aquelas vendas falsas, nada disso, fraudulenta. Aí, disse assim, como é que você consegue fazer esse trabalho de venda sempre crescendo? Se janeiro cai, por conta da demanda, cai muito. Fevereiro cai mais ainda. Aí, o cara ficou indignado. Não, me desculpe, eu não sabia que janeiro caía, nem fevereiro. Ele não sabendo, foi tocando, né? Parece aquela história, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Contaram para ele, aí deve ter mudado, né? Mas deve ter mudado, sem dúvida. Mas a verdadeira razão pela qual eu trouxe o Wayne aqui foi a seguinte. Como o Wayne é uma pessoa que conhece profundamente o mecanismo da comunicação, nós vamos discutir um pouco hoje como é que está a comunicação do governo Jair Bolsonaro junto ao público e também relação entre veículos. O Wayne é uma pessoa que entende muito do ponto de vista técnico a questão da publicidade, da colocação dos anúncios. E eu acho que é muito interessante a gente tirar um pouco desses mitos que tem aí, de que você tem uma preferência por um canal, por outro, por um veículo, por outro. Seria interessante a gente falar um pouco disso tudo. Começando, então, como é que você está vendo, de uma forma geral, essa comunicação? Bom, eu acho assim, eu gostaria de falar, fazer um retrospecto, assim, do que eu tenho acompanhado, tenho visto e como a gente olha sempre o que é a campanha do governo. Se a gente voltar lá atrás, na época do governo militar, o governo militar tinha uma comunicação muito boa, em todos os sentidos. Porque ele trabalhava com agências nacionais, eram sete grandes agências que atendiam o governo, um consórcio lá acertado por eles, e fazia uma campanha que a gente se lembra, né? O Homem Eu Deixo, aquelas coisas todas, a campanha do Brasil Grande. Ok. Até hoje eu lembro da Expo Ex, por exemplo. Pois é, pois é, era muito forte, né? E nós exatamente não éramos o público-alvo, né? Claro que não, mas a gente... Nós éramos crianças naquela época. Exatamente, a gente era atingido. Eu me lembro muito da exposição do Exército, me lembro do Gingo, me lembro das coisas todas, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, enfim. Era Dom e Ravel, não é isso? Dom e Ravel. Foi gravado pelos incríveis também. É, você vê, então, era isso. Mas também tinha aquela onda que as pessoas não queriam ter aquela onda nacionalista por conta de ser um governo militar, enfim. Mas eles faziam a comunicação deles direito. Quando entrou o AI, saindo o governo militar... Tinha uma outra, como é que era? Povo desenvolvido é povo limpo. Que era uma campanha... Tinha boas campanhas, boas campanhas também didáticas, vamos dizer assim, né? A gente tinha, num momento, nos anos 70, que a gente não tinha essa força, né? Inclusive do próprio veículo, né? Eletrônico, de televisão, não tinha esse número de veículos, né? E de meios de comunicação que a gente tem hoje, imagina. Era uma coisa muito mais restrita. Mas também é o seguinte, a população também estava lá, né? Assistia aquilo, porque é aquilo que tinha, enfim, né? Poucas opções também, né? Exatamente, poucas opções. Aí, quando entrou já, vamos dizer assim, o governo civil, algumas coisas que vinham lá dos militares, por exemplo, já tinha lá na ocasião, agências para atender o governo tinham que ser agências 100% nacionais. Então, agências multinacionais, que são as grandes agências do Brasil, não podiam atender. Então, agências nacionais também se tornavam grandes agências, porque tinham grandes contas. Isso foi mudando, né? Quando chegou, até quando entrou o governo, aquela questão toda do governo Collor, enfim, aí houve também uma grande confusão na questão da comunicação do governo. Você deve se lembrar bem, porque nós passamos por isso, né? Na época também, a gente se lembra bem, para quem não sabe, a Veja foi quem ajudou a eleger, né? Se não foi o protagonista da eleição do Collor, né? Com aquela famosa capa... Caçador de Marajá. Caçador de Marajá, enfim. E depois foi a protagonista na hora de retirá-lo do poder. E depois de retirá-lo do poder. Mas retirou do poder, você sabe bem, porque foi um acaso, né? Sim. O Pedro Collor bateu lá na Barão de Limeira, na Folha de São Paulo, os caras não receberam. Ele pegou um táxi, foi lá, ele fica, ele abriu. Aí fica lá na Otavia, no Aves de Lima, 4.400. Vamos lá. Foi lá, bateu, o Mário Sérgio mandou subir e pronto. Chama lá a Bia Parreira, nossa amiga fotógrafa. Fotógrafou o cara, virou capa, Pedro Collor conta tudo. E aí começou uma outra história na vida do país. Mas a comunicação naquela ocasião, eu também tive uma oportunidade, como diretor comercial da Briga e da Veja, de ter sido chamado lá. E lá em Brasília era o Cláudio Humberto, mas ele cuidava da parte dos jornalistas. E era o Cláudio Vieira, que era então que fazia a parte de comunicação. CH e CV, como eles chamavam. É isso, né? CH e CV. Você está bem lembrado, você lembra bem dessa história. E aí aconteceu o que acontece sempre. Ele dizia assim, olha, se não tiver alinhado com o governo, etc e tal, não vai ter mais a campanha do governo, não vai ter mais a verba do governo, enfim. E do outro lado aconteceu o que sempre acontecia. Quando eu chegar lá, o publisher, na época, que é, claro, o dono da empresa, que é o Roberto Tibes, ele diz, olha, primeira coisa, eu quero que você me mostre aqui qual é a participação do governo no nosso todo aqui, de faturamento, e sempre tem a ilusão que o governo é sempre o grande anunciante, e não é, né? Não é mesmo, né? Como não era da Editora Abril, como não era da Veja, como não era do Exame, ele disse, não, não tem conversa. Então, esquece, esquece. Como em outros veículos que eu passei, também, se o Brasília for assim, não precisa nem ir, porque você não vai ser cobrado por isso, entendeu? Não vá, não vá. E aconteceu exatamente isso naquele momento para mim. Eu não era cobrado pelo que viesse lá, nem me manifestava, nem corriia atrás, porque realmente ficou aquela história. Eu falei, enfim, acabou, veio o governo do Itamar Franco, e o governo do Itamar Franco, ele já montou, de fato, o que seria a SECOM, essa Secretaria de Comunicação, mas era dentro do Palácio, tinha lá o Marzagão, que era a pessoa que ele trouxe, que estava no México, enfim, mas duas pessoas lá que auxiliavam ele, enfim, o Everton e o Adalberto, e aí faziam esse trabalho de começar um trabalho de comunicação. Então, tinha lá a Casa Civil, como é que ele montou, era o Henrique Argrives, e também ele teve uma preocupação de sair daquelas agências que eram as de sempre, que atendiam o governo. E pronto, tirou aquela história de ser só a agência nacional, 100% nacional, que pudesse atender, foi abrindo espaço para outras agências, e quis que, nas licitações, eles faziam questão de chamar as grandes agências a participar, porque as grandes agências já tinham se afastado, quando o governo colou a tal. E aí houve uma oportunidade, de fato, de novo das grandes agências participarem e trabalharem ativamente na campanha do governo e das suas empresas estatais. Lembrei aqui, agora vou puxando aqui, que eram Everton Machado e Alberto Cavalcante. Eram que cuidavam lá da SECOM, enfim. Quando entrou o governo do PSDB, aí foi montado, de fato, o que seria uma Secretaria de Comunicação, fora do Palácio, num outro prédio, onde, se não me engano, é até hoje. E quem foi o primeiro secretário de comunicação, ia ser ministro, mas depois foi secretário de comunicação institucional, foi nosso amigo Roberto Mulhaert, que pegou ali os primeiros, o primeiro ano, os primeiros dois meses. E separou a imprensa naquela época. Ficou com a Ana Tavares, a imprensa, e o Mulhaert ficou com a comunicação do ponto de vista institucional. Exato. É, o Mulhaert ficou, na verdade, com a relação com as agências e com a administração da verba do governo, porque também era uma coisa que ela estava muito dispersa, vindo de governos anteriores, e tinha uma independência muito grande das estatais, enfim, dos ministérios. Então, ali era uma coisa, vamos administrar isso aqui, o governo é o maior nociante do Brasil, se somar tudo. Então, somar isso, o Correio, que era um grande nociante na época, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, e aí os ministérios todos, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Turismo, enfim. Então, era uma coisa de administrar isso, e aí foi montada uma gestão já profissional nesse sentido. Eu acho que nessa ocasião, no governo do Fernando Henrique Cardoso, o modelo de comunicação do governo, através da sua comunicação institucional, da SECOM, e das estatais, e dos ministérios, eu prezo como muito bom, eu acho que foi muito bom. Foi bom, o público sabia o que estava acontecendo, enfim. Até porque o Mulder Hertz era uma pessoa que entendia profundamente desse mercado. É, profundamente, profundamente. E ele realmente tinha, eu acho que ele tinha o moral naquele momento de poder fazer o que tinha que ser feito lá. Ele fez. Eu acho até que pagou um preço alto por isso, mas ele fez. Moralizou uma série de coisas que tinham que ser, de fato, moralizadas. Não é porque... Não, é porque aquilo corria solto, entendeu? Não tinha ninguém, então eu vou fazendo, não tenho da satisfação a ninguém, coisa mais ou menos assim. Então, a coisa andava de modo muito informal, e eu acho que ele soube fazer isso, na época com aqueles ministros todos que souberam fazer isso, olhando lá, cada um do seu lado, para onde que é os patrocínios do governo, por que que iam, em que razão. Então, acho que ali ficou uma coisa, assim, muito profissional, muito arrumada. No final do governo do FHC, o Mulder Hertz saiu e entrou... Não, o Mulder Hertz saiu e jogou no início, né? Depois entrou ali o Sérgio Amaral, certo? O Sérgio Amaral. O embaixador. É, o embaixador Sérgio Amaral. Eu acho que antes do Sérgio Amaral, acho que talvez tenha passado alguém que não me lembro, o Sérgio Amaral ficou lá, juntamente, o Boa Vieira da Costa trabalhava com ele, e depois o embaixador, acho que foi para alguma embaixada, foi deslocado, e ficou o Bob Vieira da Costa até o final do governo do Fernando Henrique Cardoso. Ele trabalhava com o ministro José Serra, no Ministério da Saúde, na Comunicação, enfim. Que é um cara que conhece profundamente isso, né? Tanto é que o Sérgio do governo foi para a agência de publicidade. Para a agência de publicidade. Ele é um cara formado em administração pública, né? Então, aquelas coisas, você vai entendendo por quê. A formação dele é isso, ele gosta disso, né? Então, ele tem uma agência que é fantástica para atender contas públicas, porque ele gosta, conhece profundamente. Outras agências vêm numa conta pública um faturamento. Mas quem é que gosta daquele publicitário? Ele gosta de atender as contas bacanas, glamourosas, né? João da Prêmio. Prêmios, enfim, filmes maravilhosos. Às vezes, você atender contas de governo não é uma coisa assim tão gostosa, tão glamourosa como é. E acho que ninguém... Publicitário, eu estou aqui, estou formado para atender a conta do Correio, não é? Da Ministério da Saúde. O cara quer atender essas marcas todas que a gente conhece, né? Uma marca legal. Claro. O produto de consumo. Essas marcas que aparecem todas sempre aí, não vou citar aqui agora, mas aquelas marcas que podem dizer, ah, eu sou responsável pela conta de, porra, bacana, enfim, da indústria automobilística, enfim, de outros segmentos, telefonia. Mas, enfim, quando entrou o governo do Lula, eu também acho que eles fizeram também uma campanha de governo muito boa. Muito boa. Acho que sempre trabalharam muito bem, acho que eram muito convincentes as campanhas dos dois primeiros mandatos do Lula. E aqui a gente está falando só do ponto de vista técnico, ninguém está entrando na questão ideológica, de jeito nenhum. Ninguém está elogiando nenhum processo de corrupção, nem nada. Nada, não. Estou falando do ponto de vista técnico da comunicação. É, exatamente. Essa questão técnica, eu acho assim que teve uma SECOM muito boa, muito profissionalizada, principalmente... Quem tocava SECOM nessa... É o Gusquen, né? Gusquen, exatamente. É o Gusquen, e depois, eu não sei depois como é que foi... Ah, depois foi o Tomas Trama. É, foi, mas eu não sei se ele era em relação com essa questão do... Não, ele pegou tudo. Pegou tudo. Ele era assessor de imprensa, porta-voz, depois pegou a SECOM, e a SECOM ganhou o status de ministério. De ministério, então. Agora você vê, era um trabalho muito bem feito, eu acho que, assim, no que se diz respeito a um institucional do governo, do que era o governo, ele era muito claro com quem falar, como falar. Eu, assim, eu vejo as campanhas, assim, que você vai lembrando, você vê que todas as campanhas naquela época do governo aparecia família. Era sempre uma família, não era para uma pessoa, era para uma família. Ele sempre falava com a família, ele sempre mostrava família, para que as pessoas se identificassem. Então, ele fazia o que a gente chama de uma propaganda correta. Acho que foi muito bem feito. A Dilma continuou, depois, acho até por uma interferência muito dela em relação às coisas, acho que houve um pouco de confusão nessa questão toda, mas ela também tinha uma SECOM muito estruturada, bons profissionais. Mas aí, eu acho que começou uma certa confusão também, porque a Dilma era uma pessoa que queria se meter em praticamente tudo dentro do governo. O que o pessoal chama de microgerência, micromanagement. E ela chegou a despachar com o supervisor de comunicação de ministério, campanhas. Que é um negócio assim, não acredito, como é que o presidente da república vai despachar uma campanha, nem com o chefe da comunicação, um supervisor. É um negócio assim, inacreditável. É, e sem ter até um respaldo técnico de conhecimento, mas naquela ocasião ela queria pilotar até o Airbus da presidência. Então, sabe, era mais uma coisa que ela estava fazendo. Mas, enfim, quando, aí, estou falando muito rapidamente, quando chegou o governo do Michel Temer, esse sim também fez um trabalho muito claro. Por quê? Uma pessoa vivida, teve sempre o seu processo de comunicação, em todos os cargos públicos que ele teve, como candidato, enfim. Foi muito bem feito. Foi um período curto, porém foram tomadas algumas medidas muito boas nesse sentido, nesse momento de transição. Por outras questões, isso não apareceu dessa forma, não apareceu do lado positivo. Mas foram feitos. Eu vou dar um exemplo claro aqui, que foi feito no ano passado, ainda no governo Temer, por volta de julho, que a questão é a seguinte, existia na SECOM também um limite, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas um limite de investimento feito ali para cada um dos veículos. Então, havia um limite. Então, vou dar uma, assim, não é um número exato, mas vou dizer para você o seguinte, uma coisa que eu ouvi lá de um diretor, de uma estatal que é significativa. Ele dizia assim, eu coloco 50% do meu investimento na TV Globo. Aí eu sou criticado, porque eu pego metade da minha verba e põe na TV Globo, como se eu estivesse tendo alguma vantagem nisso. No entanto, os meus concorrentes, que são dois grandes bancos, eles colocam 75% da verba deles. E eu concorro com eles. Então, e aí vem a história. Eu não quero, não é uma questão de mídia direcionada, ou uma questão de mídia política. Deve ter que ser técnica, que é o que eu defendo sempre. A mídia tem que ser técnica, porque senão você não vai obter os resultados que você precisa. No caso de um banco, seja a Caixa Econômica Federal, seja o Banco do Brasil, ele concorre com os grandes bancos do Brasil, está certo? Com o Itaú, com o Bradesco, enfim. Mas ali, então, a SECOM, sabendo disso, naquela ocasião, com os profissionais que estavam lá, excelentes profissionais, e com conhecimento de causa, o que eles fizeram? Eles tiraram essa regra, quebrou essa regra. Vamos fazer essas empresas que concorrem com o mercado, concorrencial, enfim, elas têm a liberdade de usar a verba, que ela própria gera, do jeito que eles quiserem. Porque ela tem... Ou seja, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tiveram uma espécie de waiver, saíram da regra, e o Ministério, por exemplo, da Saúde, continua na regra. Continua na regra, sim, não, né? Quer dizer, acho que não tem a obrigatoriedade, mas ela tem lá a administração. É, tem um parâmetro. Entendo que seja assim. Então, eu acho que fez coisas muito boas, teve um bom trabalho de governo, a própria campanha da reforma da Previdência, ela começou ali, mas ela foi evaporando, tá certo? Enfim, ficou bom. Ok. Aí, a gente vai entrar no assunto, que é uma pergunta que você fez. A respeito deste ano, do primeiro ano, do governo Bolsonaro, em relação à campanha de governo. Quer dizer, aí eu tenho uma impressão minha, uma opinião minha, né? Eu acho que está bastante confusa. no primeiro aspecto, porque, por exemplo, eu não tenho visto o que está acontecendo, né? Então, enfim, mas eu posso dizer, bom, tudo bem, eu sou um cara que vê o Jornal Nacional, eu leio o Estadão, eu leio a Folha, enfim, lá não estou vendo nada. Ok. Sou eu. Mas e também aquele com quem ele precisa falar? Que não é aquele cara que vê o Jornal Nacional, não é aquele cara que vê o futebol na Globo, não é aquele cara que compra o jornal, como é que ele atinge esse público? Então, eu entendo o seguinte, que para eu ter um governo explicar o que está sendo feito, e aí gera a minha confusão, eu recebo também, claro, muito tiro por aqui, nada contra a questão do WhatsApp, da internet, mas tenho muita dificuldade de saber o que é certo, o que é errado, o que é feito, o que não é. Então, ao mesmo tempo, eu tenho dúvidas hoje se, de fato, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, se o governo está indo bem mesmo, se está fazendo tudo aquilo que me aparece lá, porque hoje são antagônicos as informações. Então, eu acho assim, o que eu entendo que é essa confusão, primeiro, eu acho o seguinte, na minha opinião, o que deveria ser feito, uma área de comunicação, ela teria que ter esse conhecimento do digital, da mídia digital, ele é muito bom, ainda mais para quem conhece, ele deveria ser aproveitado, mas deve ser aproveitado com uma extensão, do que de fato é necessário, como campanha de governo. Ou seja, se tem que usar a televisão, que isso seja a cauda longa, dessas comunicações todas, dessas campanhas todas. Então, assim, começou o ano, eu tinha estado lá no final do ano, em dezembro, e eu acho que o governo de transição, pela intenção de conhecer o que estava sendo feito, teve uma nova comissão, que era desse governo de transição, que chegou, iniciando o processo da SECOM, que veio a São Paulo, veio conhecer a ABAP, a APP, ver como é que funcionavam os órgãos, o CONAR, o SEMP, enfim, para poder entender que eles iam cuidar disso. E entender termos técnicos também, porque eles tinham muita dúvida, e foi uma coisa que foi na hora, na ocasião, me diram para que eu fosse lá para explicar, que era, assim, eles viam contratos, e aí já estavam dizendo contratos, fraudulentos, não eram, viam contratos de um ministério, por exemplo, que tinham um contrato de 160 milhões de reais de investimento por um período. Aí eles iam lá, o investimento, antes de acabar o contrato, de 240 milhões. Aí eles diziam, bom, onde estão essa diferença de 80 milhões? E esses são números mais ou menos que eu redondei para você ter uma ideia. Aí, quando eu fui ver, eu cheguei lá, eu falei, não, mas não tem 240 milhões aqui de investimento. Também não se falava investimento, falava gasto, eu não acho que a palavra de comunicação seja gasto, então acho que a palavra é investimento mesmo, porque isso é um investimento necessário. Não, porque, onde está esse dinheiro aqui? Esse dinheiro, na verdade, é o seguinte, ele não foi colocado, porque isso aqui é o monitor do Ibope, né? Então, aqui, coloca a tabela de preço bruta, sem desconto nenhum, sem negociação, sem a taxa de agência, o desconto padrão, enfim, e, então, esse dinheiro, na verdade, ele é muito menor que isso. E, quando a gente foi ver, de fato, o dinheiro que tinha saído por PI, etc e tal, era 80 milhões, ou seja, metade do que estava, no contrato, né? Então, mas é isso, como é que faz isso? Enfim, então, é assim, por que o Ibope manda? mas então não deveria ser assim, não, mas é assim que usa a iniciativa privada, é assim que a gente usa no nosso mercado, e a gente consegue ter os parâmetros para poder entender o que aquele número está dizendo. E, e aí foi quando eu peguei e fiz essa questão de um artigo que saiu sobre o que é mídia política e o que é mídia técnica, né? Porque eu entendi, de fato, que a mídia técnica tem que ser aquela que a gente se baseia como compra um grande anunciante no Brasil, mas ele tem lá, usa todas as pesquisas, ele usa todas as coisas, e o que ele compra? Ele compra a audiência, ele compra o share, porque ele precisa falar com aquele público. Você sabe bem, porque a gente viveu isso, e em muitas ocasiões, anunciantes, que eram menores e de grandes empresas, que, se você já abriu um leque da sua verba, ele dizia, olha, eu só tenho esse dinheiro meu aqui, é um quarto do que tem o meu principal concorrente, não na área financeira, bancos, por exemplo. Então, eu não posso fazer todas as ações, eu não posso fazer todos os eventos, eu não posso fazer todos os patrocínios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concentrar nos que são líderes. Então, eu vou fazer só a TV Globo, eu vou fazer só a revista Veja, não dá para fazer nem exame, porque o meu dinheiro não dá, eu vou concentrar nisso. E concentrar, porque era a maneira dele estar próximo daquelas outras marcas, através dos líderes de audiência, das marcas líderes de audiência. Então, o que está acontecendo hoje, que também sempre falo uma opinião minha, uma análise minha própria, é assim, essa questão do alinhamento com as emissoras, enfim, seja a SBT, seja a Record, ela acaba prejudicando o todo da comunicação do governo. Porque, pode-se dizer o que for da Globo, enfim, mas acontece o seguinte, ela, tecnicamente, ela tem que ser comprada, para que você atinja lá os seus targets, para que você possa falar com o seu público, porque senão, você não vai falar com o Brasil. E você precisa falar com o Brasil, o governo precisa falar com o Brasil. Então, eu acho que, e aí acontece o seguinte, com tudo que foi mudando, também, pelo Correio de Longe, na própria SECOM, hoje tem um, quem está lá, são profissionais que conhecem profundamente o nosso mercado, conhecem profundamente a questão técnica, a questão de números, são pessoas que, dessa origem, pessoas de veículos, pessoas que trabalharam em números, em levantamento de números, em audiência, conhecem profundamente. Então, eles não estão fazendo isso porque não estão sendo orientados dessa forma, e as opções de compra de mídia, de distribuição, elas estão perdendo esse aspecto técnico. Eu acho isso ruim para o governo. Eu acho que a gente tem que torcer, porque a gente está dentro desse barco, eu acho que é uma loucura você estar dentro de um barco e torcer para que ele afunde. Você tem que, sabe, eu não acho que, a gente tem que ver que dá certo, eu quero participar, de qualquer forma, se tivesse votado ou não, a gente, poxa, está aí, vamos lá. Eu gostaria, particularmente, de saber melhor, acompanhar melhor o que está sendo feito. Quer dizer, eu fui muito, pouco atingido pela campanha da reforma da Previdência, eu fui muito pouco atingido por outras campanhas que eu vejo assim, mas será que essa campanha de fato é do governo, saiu mesmo? Então, tá bom, eu acho o seguinte, se eu quero que é fazer assim, eu economizei porque o meu sobrinho lá fez o meu logotipo e não cobrou. Ok, tudo bem, mas não é à toa, eu tenho uma frase famosa do Francisco Petit, que era o P da DPZ, agência tão famosa no Brasil, que dizia assim que quando você contrata o serviço de comunicação, você tem que trazer alguém que tenha expertise, que saiba de fato aquilo, porque se você não fizer isso, é como se você não fosse o dentista, você tratasse seus próprios dentes em casa, entendeu? E é fato, porque quando você tem uma boa campanha, uma boa produção, sabe, uma boa narrativa e um bom plano de mídia principalmente, é claro, porque não adianta você ter tudo isso, então você vê, por exemplo, como é que as coisas eram feitas, não digo hoje, mas assim, se você pegasse por share, por audiência, sendo de modo muito simples, se você fizesse seis comerciais na TV Globo, você precisaria fazer 12 no SBT, talvez 16 na Record, e na Band também, 16, enfim, por aí para você poder distribuir aquela tua verba e você colocar isso. Conseguir a mesma audiência. Mesma audiência. Se você tem um número maior de comerciais, também fica complicado, porque você vai ter um custo também adicional, porque quando você tem muitos comerciais, aquele comercial cansa, então você tem que fazer duas ou três versões e também tem custo de produção, porque senão ele fica muito repetitivo. Por quê? Porque é muito claro, você pega lá a questão da audiência da TV Globo e você fala, bom, para eu ter, para eu alcançar esse público, eu tenho que fazer X comerciais, está certo? Para ter, de frequência e tem que ter essa cobertura. Para ele ter a mesma coisa nas outras, evidentemente que ele vai precisar ter mais comerciais. E isso às vezes satura também. E depois, é aquela coisa que a gente dizia sempre, se você faz tudo isso, mas se você não está ali no que você precisa, vai entrar água no teu plano. Em algum lugar ele vai ficar falho. Porque ele começa de baixo para cima, ele tem que começar de cima para baixo. Então, de modo muito simples, eu, enfim, por questões, tá bom, eu não vou, não quero fazer, dar dinheiro para a TV Globo, enfim, ok, eu não sei como é que se resolve isso, mas o fato é que a TV Globo, enfim, e outros veículos, eles são necessários para que o governo tenha uma campanha, enfim, que as pessoas assistam, vejam, conheçam, entendeu? Então, eu acho que é isso, acho que tem que resolver isso. acho que esse primeiro ano, na minha opinião, ficou falho nesse aspecto. E como é que você vê, por exemplo, atitudes de anunciantes que escrevem cartas públicas dizendo que não vão mais anunciar na Globo? É aquela história, né, fica aquela polarização, aquela campanha, enfim, também contra a Globo, porque diz que a Globo é contra o governo, e isso é negativo, né, porque eu acho o seguinte, eu não vou comprar mais de determinada marca porque anunciou na Globo. mas eu acho que não vai ser significativo para mudar em nada a venda dele. E ele vai ter que continuar fazendo a TV Globo para que realmente tenha o resultado que ele precisar. Quer dizer, sem defender a TV Globo, não, estou dizendo o seguinte, é que se tira o nome, mas vamos ver, por a questão realmente de audiências, né, então, não vou também defender o que foi a Veja, o que são os jornais, o Globo, o Estado, a Folha, enfim, mas é uma questão de audiência. No caso, inclusive, dos jornais, das revistas, hoje eu não digo que eu não tenho a força que tinham antes. Mas nos jornais, nos grandes jornais, né, que a gente pode falar dos jornais para valer, eles também levam ao governo, como levam os seus anunciantes na iniciativa privada, a transferência de confiabilidade e credibilidade, que também eu acho que é o que precisa, hoje, porque a internet, ela não traz para você, pelo contrário, ela não te transfere confiabilidade. Ela até traz uma certa desconfiança. Pois é, pensando aqui agora, você vê, ela traz uma certa desconfiança. Será que é fake? Será que não é? Quantas vezes, né, você é perguntado sobre isso, você sabe dizer se isso aqui é fake ou não é fake, enfim. Então, eu acho que isso gera uma confusão. Eu acho que precisava, de fato, assim, a instituição, o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, ele precisava ter uma coisa mais forte, mais colocada, independente de qualquer questão ideológica, independente de qualquer questão da briga do dia a dia, da discussão, sabe? Fazendo só dois comentários em relação a isso, primeiro, quando o ex-presidente Lula sai da cadeia, uma das três primeiras coisas que ele faz é justamente criticar a Rede Globo. Então, é interessante porque a Rede Globo está num fogo cruzado, recebendo críticas do governo e também da oposição. Isso me faz crer que tem alguma coisa errada. Ou o Lula está errado, ou o Bolsonaro está errado. Um dos dois está equivocado. Não pode, né? Não gosto, até porque se diz assim, o amigo do meu inimigo é meu amigo, também não adianta, não tem jeito. Não tem alguma coisa esquisita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse fim de semana estava no interior de São Paulo e vi a final da Libertadores pela TV Tem, que é uma retransmissora da TV Globo. E a televisão ficou ligada até que entrou o que seria o SPTV do interior. E quem estava anunciando ali? A Ravon. Certo. Na retransmissora da Globo. Então é interessante porque teve um manifesto lá dizendo não anuncio mais na Globo, mas, espera aí, na Globo Nacional. Porque na Globo Regional eles estão anunciando. Então aí me parece também um certo jogo de cena para dizer, olha, estou fazendo uma média com o governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo tem gente lá que é técnica e diz, olha, nessa praça eu preciso da Globo Regional, senão eu não vou conseguir chegar ao público. Sem dúvida. E sem querer defender Globo ou qualquer outro canal, não é essa a questão. A questão é que se a gente teve durante muito tempo um problema muito sério que foi ideologizar o discurso para a esquerda por conta do governo PT, hoje a gente tem uma outra ideologia dominando também a comunicação e mídia não é ideológica, mídia é técnica. Exato, eu também acho isso, eu defendo isso, acho que tem que ser uma questão técnica, eu acho que quem precisa e a gente compra porque precisa, quem necessita fazer essa comunicação, tem que pensar tecnicamente, sabe, eu acho o seguinte, e acho que tem que deixar isso claro, pode ser a questão ideológica, a questão de dizer, sabe, não vou dar o dinheiro porque todo mundo dá o dinheiro, se a gente olhar, eu quis fazer o retrospecto para você ver, é o seguinte, que lá atrás também não era a farra do boi, entendeu, não é isso, o pessoal dá dinheiro para a Globo, direciona para a Globo, não é isso, não é isso, quer dizer, como se discute muito contra a Globo, a prática da Globo, as agências estão junto com a Globo, e só trabalham na revista da Globo, BV, enfim, mas peraí, quem é que aprova aquilo, você acha que uma agência tenha o poder de fato de dizer, eu só vou fazer isso e pegar de um grande anunciante e dizer, é só isso, o cara vai assinar, ele vai responder por isso, é que é o seguinte, quando o cara vê um plano, olha lá, e depois é o seguinte, quanto maior a audiência, o custo por mil abaixa, cada vez mais baixo, para você poder, é o que eu estava falando, você poder fazer, seja na mídia impressa, por exemplo, aí você tem um jornal de grande circulação, ele tem um preço e tem um desconto que ele praticou, vem um outro que tem a metade da circulação, para ele poder chegar no mesmo preço que você está pagando aqui, ele vai ter que dar um desconto maior, está certo? E aí que fica, por isso, porque claro, porque você compra melhor, porque tem uma audiência melhor, o seu custo por mil, ele é melhor, está certo? Tem um ponto importante que eu acho que é interessante a gente esclarecer, que é o seguinte, a audiência, ela vai gerar o preço da mídia, sempre, e daí você tem essa outra ferramenta que é o custo por mil, você divide aquele valor que você paga, para saber quanto você gasta para atingir mil pessoas, essa é uma ferramenta importante dentro desse mercado e serve para saber se você está pagando muito ou pouco por aquela mídia. Aqui no Brasil, a gente tem um custo alto porque a audiência da TV Globo, proporcionalmente, ela é alta. o pessoal diz, por exemplo, que nos Estados Unidos a maior audiência do ano se dá no Super Bowl, que é um evento no qual você tem praticamente uma massa enorme de pessoas ligadas ao mesmo tempo vendo aquilo. Então, o comercial do Super Bowl é muito caro. Aqui no Brasil, a gente tem um Super Bowl por monte, praticamente. Exatamente. A audiência proporcional da Globo noturna ela é muito semelhante à do Super Bowl americano. Então, esse custo ele é alto. O que acontece com as outras TVs? Elas não têm a mesma audiência, mas a base pela qual elas vão calcular as suas tabelas de preço é a tabela da Globo. Os outros veículos como, por exemplo, jornais e revistas vão utilizar esse parâmetro também para montar as suas tabelas. O resultado disso é que é um efeito cascata em que toda a mídia brasileira acaba saindo mais caro do que ela deveria. E qual é o efeito colateral disso? É o desconto. É, exatamente. Porque o sujeito que é o anunciante ele vai assinar na PI e ele vai ter que honrar aquele valor. Só que ele é auditado do lado dele. Tem gente que vai perguntar por que você botou esse dinheiro aqui. E daí o sujeito falando, peraí, mas custa 10? Isso aqui não. Não, 10 está muito caro. Tem que ser 7, 4, 3. Por aí vai cada um faz a sua negociação. Então é importante a gente deixar isso bem claro que quando pessoas do governo começam a se meter na relação entre um anunciante e um veículo ou uma agência de publicidade no meio isso é uma coisa muito perigosa. porque é uma interferência de um agente estatal dentro de um agente privado. Isso é uma coisa muito séria. Esse agente privado ele é auditado, ele é fiscalizado e ele precisa dar resultado. Se não der resultado ele vai ter que mudar de negócio. Com certeza. É exatamente isso. Você colocou essa questão e é isso mesmo. Quer dizer, quando a gente tem todo mundo pode ficar contra a Globo pode se colocar contra a Globo por uma postura ideológica porque achar que está Globo lixo. Ou até comportamental porque as novelas fazem uma antropologia disso ou daquilo o que a gente tem que respeitar. É, cada um também. Não, então, pode ter até essa crítica à questão da novela das 21, uma série de questões que foram levantadas a respeito disso. Porém, ela estava com uma audiência enorme, altíssima, altíssima. e muito anunciante querendo entrar naqueles breaks já estavam lotados para os capítulos finais, para as semanas finais. Então, eu boicoto a Globo mas eu não vou deixar de assistir o capítulo final da Dona do Pedaço. Eu boicoto a Globo mas eu não vou deixar de ver lá o jogo do Flamengo, a final do Flamengo porque eu não posso abrir mão disso. E a julgar pelos números de audiência, a audiência da Globo estava crescendo nos últimos meses, não estava caindo. Então, ou você tem uma parcela de gente que está boicotando mas está vendo ao mesmo tempo. Eu acho que é isso, eu acho que você fala aquele discurso, enfim, mas no fundo você continua com o teu hábito, com o que você faz. Uma vez mandaram dois memes que eu achei muito interessantes. O primeiro meme é o seguinte, se anuncia na Globo eu não compro e depois o outro assim, boicote a Globo lixo. Aí eu falei assim, mas para você boicotar você precisa ter que assistir. É, claro, exatamente. Você sabe que você também participou muito disso, a gente fazia aquelas pesquisas de grupo com as revistas e tal, e a gente via que realmente os caras que criticavam mais as matérias, seja da Exame, da Veja, da Época, era quem lia muito, quem lia tudo. O outro não achava nada, achava bom, achava, mas não lia. quem é o cara que dizia, não, eu não gosto disso, por quê? Porque lia a revista inteira, era o melhor leitor, por isso ele era crítico. E é mais ou menos isso que está acontecendo, quem está falando é isso, o cara está assistindo e está falando isso. Aliás, a pesquisa geralmente gera algumas anomalias muito interessantes. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, de uma revista semanal e o Enio tem duas no currículo também, a gente procura sempre saber a opinião do leitor. Muitas vezes o leitor que está sendo entrevistado, ele não dá a sua opinião verdadeira. Por quê? Porque ele tem a imagem dele a zelar. Então ele vai falar sempre algumas coisas que são padrão. Por exemplo, temas mais profundos, reportagens sobre os verdadeiros problemas brasileiros, matérias que escrutinem profundamente aquilo que é necessário para o Brasil melhorar. Até aí tudo bem. são ideias super válidas e os jornalistas procuram fazer isso o tempo todo. Mas daí, é só fazer a seguinte pergunta. O que você lembra da última edição? Aí sempre é uma nota de gente com a mulher bonita. É inevitável. Inevitável. Tirando esses, evidentemente, sabiam tudo porque eles liam e eram mais críticos. Exato. Aqueles que dão aquela opinião padrão de não, vamos fazer uma revista mais séria, mais aquilo, aí você pergunta qual a última coisa que você lembra. Ah, eu lembro da nota com a mulher tal. É impressionante. Mas nesse caso também a gente falou assim da questão da Globo, falamos das outras emissoras, sejam SBT, Record, TV, Bandeirantes. Também, aí tem uma coisa também injusta nesse aspecto, nessa avaliação, nessa análise. Eu conheço muitas marcas que fizeram coisas exclusivas nessas emissoras e sempre, não fizeram nada na TV Globo. Na pesquisa, por exemplo, a gente fez aqui exclusivamente aqui, vamos ver como é que o pessoal vê isso. As pessoas dizem que viram na TV Globo. Uma coisa que não saiu na TV Globo. Sim, um exemplo, por exemplo, clássico, eu sempre falo isso, é a Bombril com a Ivete Sangalo. Todo mundo viu aquela campanha, não teve um comercial na Globo. Não teve um comercial na Globo, exatamente. O diretor de marketing na época era o Marcos Scaldelaide e ele decidiu por uma questão técnica, ele viu se eu, ele naquela época teve uma flutuação de preços e ele conseguiu um desconto muito grande nas outras emissoras para poder fazer a cobertura. E ele colocou tudo lá, as pessoas falavam eu vi o seu comercial na Globo e ele falava não passou na Globo. É impressionante. É a questão do recall, né? É, mas é assim, é exatamente, do recall, você vê, na ocasião que a gente trabalhou lá na Veja, enfim, na época que elas estavam muito fortes, acontecia isso também, né? As pessoas diziam, não, eu vi na Veja e não estava na Veja, estava às vezes nos concorrentes, a gente dizia, pô, por quê? E por que que estava no concorrente também naquela ocasião? Dizia, pô, ele tinha que estar na Veja. Estava na Veja porque o custo da Veja era alto e ele conseguia com as outras revistas semanais ter a cobertura que ele precisava, ele só precisava aumentar a frequência porque semanalmente ele conseguia fazer isso. Aliás, é muito interessante essa questão do recall do leitor ou do telespectador porque as pessoas não têm muita noção de onde elas viram alguma coisa ou outra. Então, quando eu era diretor de relação da época, vinha sempre algum gaiato e virava para mim assim, eu não leio a época, eu só leio a Veja. E eu falo assim, tá bom, qual foi a última capa da Veja? A pessoa não sabia dizer. Exato. Não sabia dizer, nunca sabia dizer. Se eu fizesse essa mesma pergunta para um leitor da época, provavelmente ele também não saberia dizer, mas a questão é, as pessoas não têm lembrança. É, não tem. Elas sabem que elas lêem em algum lugar alguma coisa, mas elas não lembram exatamente onde é que foi. Eu tenho uma passagem muito rápido, vou comentar aqui engraçado, que é o seguinte, quando a gente lançou, participei lá do projeto de lançamento da revista Piauí, e a Piauí, quando ela foi lançada, logo assim, ela foi lançada em outubro, já em janeiro ela teve uma repercussão muito grande, por conta de uma matéria que era um perfil do Zadirceu, naquela ocasião, enfim, feita pela Daniela Pinheiro. Então a revista começou a ver, e aí o que aconteceu? Aquela específica reportagem, ela repercutiu no Globo, na Folha, no Estado, enfim. E aí no Estado, por exemplo, me lembro perfeitamente que a gente acompanhava, naquela semana tinha saído durante três dias seguidos, essa questão do desobramento dessa reportagem do José Dirceu. E aí eu encontrei uma pessoa, o cara me conta, um cara juiz, um outro mundo, aí disse, poxa, você que sempre foi nessa área de publicação, etc e tal, eu, o que você está fazendo agora? Ah, eu estou fazendo um projeto, uma revista, você deve saber qual que é, a revista Piauí. Nunca ouvi falar. Não, mas é nova, começou agora em outubro, nunca soube isso. Mas também é o seguinte, não é culpa sua, culpa minha, porque eu só faço o seguinte agora, eu, sabe, muita coisa, eu só faço o seguinte, eu sou assinante do Estado, eu leio, mas eu leio o Estadão de cabo a rabo. Eu falei, mentiu. mentiu, porque nos últimos três dias anteriores tinha saído a matéria da Piauí. Se ele tivesse lido, ele saberia, sempre saberia. Poderia não ler a revista, Claro, saberia o que era, o que você chegou a chamar do Piauí aí, né? A gente está com o horário meio estourado, mas eu vou pedir para a gente encerrar com uma outra história da Piauí, que é quando você vai apresentar a Piauí para um anunciante, para alguma agência, e daí ele fica ali ouvindo, mas ele não tem o menor interesse. Conta essa história. A história é assim, a gente queria fazer uma, como depois conseguimos fazer com outra empresa aérea, a gente queria fazer, assim, a chamada degustação da revista, enfim, então eu estava disposto a colocar a revista nos voos, enfim, para que as pessoas, porque é uma revista de leitura, né? A pessoa pegar aquilo lá, tem tempo no voo, já estava perdendo aquele interesse pela leitura, e eu fui a uma empresa aérea. E a Piauí é uma revista que tem matérias extensas, as maiores perfis. É, claro. Então, eu acho assim, hoje você está em um avião lá, ou você pega lá o teu celular ou você não leva nada, porque a revista de Borgo também já não fala... Eu acho que nem tinha tanto smartphone. Não, não tinha, não. Aliás, não tinha smartphone, não tinha. E a gente queria, só para falar rapidamente, é que os caras diziam assim, a Piauí não vai acontecer nada com a Piauí, porque o nome não remete a nada, aquela história que a gente conhece. Tem que ter um nome que remeta ao que está no conteúdo. O nome não remete a nada. O conteúdo é só texto e a tendência agora é de revistas ilustradas. E depois desse formato, na banca, os caras vão esconder, porque ele é muito grande e não vai dar visibilidade. Falei, bom, então estou morto, então a gente vai ver outra maneira. E uma das maneiras é justamente de colocar as revistas na mão das pessoas para que elas lessem a revista, soubessem que é revista, que é aquela coisa que você vai vendo, você gosta, você não sabe bem porquê, mas você vai gostando e depois você vai entendendo. E aí eu fui nessa empresa aérea, que naquela ocasião ela tinha semanalmente dois mil executivos que viajavam através lá do... Estava muito focado nisso, envolvido no interior, enfim, uma companhia regional. E aí eu peguei e falei, olha, eu trouxe aqui uma ideia, queria fazer um desenvolvimento uma coisa com vocês, assim, contei o que era a revista, etc e tal, e comecei a explicar o que era a revista. Aí no determinado momento eu acho que estava muito chato, explicando, falando outra coisa, eu percebi que a pessoa estava ali completamente... Ih, rapaz, eu acho que o cara já ligou, aí está no outro mundo, já está voando, já pegou o avião, já foi embora. Enfim, aí eu fui, fui vencendo rápido lá e disse, olha, então, o que você achou dessa minha ideia de a gente colocar as revistas, eu forneço, entrego aqui, já sabia toda a logística como tinha que ser, né? Aí ele falou, poxa, cara, é o seguinte, acho que não vai dar, porque acho que você não viu como é que a gente opera, qual é o nosso trabalho, enfim. Não, claro que eu vi, por isso que eu estou aqui, porque esses dois mil executivos são os caras que me interessam, o público que me interessa para mostrar a revista. Não, pois é, isso eu entendi, mas é que você não viu a nossa malha aérea, a gente não tem voo para o Nordeste. Meu Deus do céu. Aí eu falei, bom, então está bom, então está bom, então fica assim, tá legal, obrigado, até logo. Não tem jeito, não tem jeito. Vamos perder o amigo que melhoram. Não deixa assim, tudo bem. É isso aí. Bom, então nós vamos ficar por aqui, porque o tempo já está meio estourado, mas, Enio, muito obrigado. Obrigado a você, Aline, muito bom. Eu acho que a gente tem que continuar esse papo outras vezes, porque conversar com você é sempre bom. Que bom, obrigado, viu? Foi ótimo, valeu.